Olá amigos da Magia Cigana, um prazer estar aqui hoje com vocês e hoje é para falar de coisas boas, para fazer um convite para essa grande festa, a grande homenagem à Mãe Emanjá, essa mãe maravilhosa, que todos nós amamos, essa mãe que tem milhares de devotos no mundo inteiro. E esse convite aqui da Magia Cigana é para convidar você que é nosso amigo, você que é nosso cliente, você que é nosso seguidor, você que é nosso fã, quem sabe você aí que mora longe, que gosta do trabalho da Magia Cigana, quem sabe não é o momento de marcar sua viagem, vir a Porto Alegre e ir conosco nessa homenagem do dia 2 para essa grande mãe maravilhosa. Eu tenho um carinho imenso pela Mãe Emanjá, muitas coisas para mim ela já fez, já me transformou situações onde a minha fé nela só se renovou e a cada dia se renova mais. E essa proposta da Magia Cigana é convidar você aqui do Rio Grande do Sul, da grande Porto Alegre e você também que nos acompanha à distância para estar presente conosco nessa noite do dia 1º. A meia-noite do dia 1º nós iniciamos a nossa homenagem na Beira Mar, na Praia de Cidreira, próximo às dunas ali. Bem em frente, na Praia de Cidreira, para quem não conhece, tem uma imagem da Mãe Emanjá e ali você vai ter o caminho ali que entra para a beira da praia e ali a gente vai estar em algum cantinho ali com a nossa barraquinha, fazendo a nossa homenagem à Mãe Emanjá e eu estou aqui para convidar você porque sai uma excursão direto da Magia Cigana em Porto Alegre, no bairro Azenha e o valor é bem acessível. Quem quiser ir com a Magia Cigana, entre em contato com os nossos números 51-3023-7268, 51-3228-6527, 51-3023-7268 e tem o nosso WhatsApp também para marcar consultas e para saber informações aí da nossa excursão e da nossa homenagem à Mãe Emanjá. Nosso WhatsApp é 51-997-28-0478. Você também pode nos seguir no Instagram, Mãe Michele da Cigana e você pode também acompanhar pelo site www.magiacigana.net. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de magia, uma noite de muitas respostas na sua vida e eu te convido para ir lá me dar um abraço, dar um abraço no Pai Lucas, conhecer a Magia Cigana pessoalmente. E fica a dica, né pessoal? Quem quiser levar uma velhinha branca ou azul, as proteções para a Mãe Emanjá nessa noite serão distribuídas pela Magia Cigana gratuitamente. E lembrando aos filhos da casa à distância, aos filhos do exterior, se quiserem fazer suas obrigações para ir a manjar, também é o momento, né gente? Todos os filhos à distância, eles são avisados que uma vez no ano tem que fazer o agrado para essa grande mãe. Então esse vídeo também serve para convidar você a nos acompanhar nessa noite, a participar da nossa excursão e também os filhos à distância que querem fazer os seus axés nessa noite, colocar os seus pedidos no barco para essa grande mãe, para o amanhecer ser entregue aí, todo o axé e mudar a sua vida aí no ano de 2017. E lembrando pessoal, tá? Nessa noite os passes, as proteções, é tudo gratuito. Somente o ônibus é pago 30 reais e tem uma promoção ainda. Quem ir de roupa branca, quem ir para realmente homenagear a mãe e a manjar, né, na sua vestimenta, ganha um descontão na casa ainda, na passagem do ônibus. Informe-se melhor pelo nosso WhatsApp e pelos telefones da casa que estão no nosso site, www.magiacigana.net. www.magiacigana.net.br www.magicana.net.br